Estamos de volta para o nosso último bloco de casa aqui hoje. Daqui a pouquinho a gente vai trazer para você aqui a parcial da nossa enquete do dia. Perguntamos sobre o cruzeiro aqui para você, né? Se o cruzeiro, do jeito que está aí, vai subir, não vai subir ou está cedo ainda para falar. Daqui a pouquinho a gente vai trazer a parcial da enquete para você aqui no nosso Abrindo o Jogo. Quero abraçar aqui lá em Barbacena, grande Barbacena, ali no caminho para as duas de fora, a dupla de Jader. É, Jader pai, Jader filho e Jader pai hoje completando 76 anos. Quinta-feira, que inveja, hein? Leva para o lado bom, viu, Jader? Mas quinta-feira ele vai preparar o braço aqui e vai tomar a vacina da Covid. Deus abençoe o senhor, parabéns, muita saúde aí para você, tanto para o senhor pai quanto para o Jader filho também. Dupla de atleticanos lá de Barbacena, ligados com a gente aqui no Abrindo o Jogo, tá certo, pessoal? Vamos continuar aqui então, direto de casa para você. Vamos falar do Galo então. Jogou na sexta-feira contra a equipe do Coimbra. É, o Coimbra que está mal no campeonato, trocou de técnico. Agora o Coimbra, vai rolar já os melhores momentos aí para você na tela. Coimbra já está na tela. Deu um calorzinho, hein, Vitão? Porque os primeiros 20 minutos o Atlético meio que não se encontrou em campo não, hein? Verdade, o Coimbra chegou com muita facilidade em pelo menos quatro lances. Num deles fez um gol que, na minha opinião, foi legal e mal no lado. O árbitro, que estava mais próximo ao lance, chegou a confirmar o gol, né? Chegou a mostrar, sinalizar para o meio de campo. Ficou com o auxiliar, que estava mais longe. Até achei estranha essa marcação. E até pelo ângulo do árbitro ser melhor. Mas pelo que aconteceu depois, né? Você vê que foi o início, vamos dizer assim, um momento de readaptação dos jogadores que voltaram a jogar depois de 10, 15 dias parados, depois de 10 dias de treinamento. Mas pelo que jogou depois, especialmente o Nátio, fica a sensação que com o gol validado ou não, o Coimbra não teria chance diante do Atlético, que fez 3x0 em 16, 17 minutos, fez 3x0, resolveu o jogo e ficou 45 minutos rodando a bola, esperando o apito final. É, foi até menos, Vitão, porque o primeiro gol foi 27, o outro foi 36, alguma coisa assim, e o outro 45. Então, de 27 para 45, dá menos de 20 minutos. É, 18. E é porque teve o pênalti para os 43, aí até bater, foram 16 minutos entre o, vamos dizer, o Nátio, né? Entre o primeiro gol dele e o pênalti que ele sofreu foram 16 minutos. E a cobrança de escanteio, no intervalo ali, teve a cobrança de escanteio para o Hugo Rabelo fazer um dos gols. Mas assim, 20 minutos, praticamente 20 minutos, resolveu a situação sem muita força. E já disse aqui, outras vezes, vocês já estão acostumados, mais uma vez, um jogo com cara de jogo treino, né? Não parecia uma partida valida. Estava no Mineirão, com um árbitro dos uniformes, mas o ritmo de jogo treino, como se estivesse na cidade do Galo, enfim. Ô, Natália, por falar em Nátio Fernandes aí, foi o cara do jogo, hein? Um gol, uma assistência, um pênalti sofrido, e a gente vê que ele ainda jogou bem, jogou bem mesmo, mas ainda meio fora de ritmo. Imagina a hora que ele entrar no ritmo e se entrosar com os companheiros. Lá na Inconfidência, na minha narração, eu falei que ele é, aqui no Brasil, quando o cara é bom, a gente fala que ele é o cara, não é isso, Nátio? Eu chamei ele de Nátio Man, é o cara, é o Nátio Man. É, foi isso mesmo, né? Mostrou a credencial, o cartão de visitas. Aí muita gente pode falar, ah, mas é campeonato mineiro, ah, mas é contra o Coimbra. Tudo bem, respeitando aí a fragilidade do adversário. Mas o Nátio ignorou isso e mostrou a que veio. E, inegavelmente, é um jogador de qualidade técnica muito superior. É um jogador que se movimenta muito, estava olhando o mapa de calor dele na partida, andou por todos os lados, lado direito, lado esquerdo, centralizado. Se apresenta muito para o jogo. Apareceu na área para fazer o gol de cabeça. Então, aquele cara que não se esconde, né? É o cara que está ali pensando nas jogadas, contribuindo para a transição, mas que também põe o pezinho na área e se apresenta para fazer o gol. Então, assim, um cara que chega para ser titular absoluto e para, quem sabe, ser esse cara mais criativo e inteligente que tanto a gente já falou aqui que faltava ao Atlético, né? E aí é o decorrer da partida. Depois o Atlético deu uma segurada ali no segundo tempo, muito em função também dos titulares só estarem voltando agora. Mas a expectativa é muito grande em cima do Nátio. E acho até, Paulinho, que a presença dele, assim como a do Hulk, que ainda vai evoluir muito também, vai fazer até com que outros jogadores que já estão nesse elenco também rendam mais, como é o caso do Keno. Lá no time do São Paulo, o Keno era o cara do time, né? Então, muitas vezes ele ficava sobrecarregado. Agora, com a presença de outros jogadores de alta qualidade, eu acho até que o Keno vai ter mais liberdade, vai ficar menos sobrecarregado e pode até aparecer mais. E vamos ver se esse time do Cuca de 2021 vira um galo doido, a bagunça organizada, né? Como era lá. E deixa eu aproveitar rapidinho para eu mandar um beijo para a minha tia Helena. Paulinho, ela é telespectadora assídua do Abrindo Jogo. Ela não perde um programa. Está lá no bairro Espírito Santo, em Betim. Pediu para eu mandar um beijo para ela. Então, está aí registrado. Tia Helena? Isso. Olha a tia Helena aqui, ó. Coraçãozinho para você aqui, ó. Tia Helena, coraçãozinho para você. Obrigado pela audiência. Olha aí, em Betim. Aliás, a toda a turma de Betim. Obrigado pela audiência também conosco aqui no Abrindo Jogo. Fábio Vital, e dentro disso que a Nath estava falando aí, a gente começa a vislumbrar o seguinte. Onde é que vamos ter disputa por posições no Atlético, né? Lateral-direita, acredito que não. O Mariano não tem feito por onde. Não tem feito por onde. O Guga vai ser o titular. Apesar de que lá no Rio de Janeiro veio informação do jornal O Dia, né? O Atlético está monitorando o Rafinha. A questão do Rafinha. Ele vai se pronunciar hoje aí a respeito da situação. Mas a gente sabe que o Grêmio também já está sondando. Então, lateral-direita, por enquanto, Guga. É o cara ali que vai ficar ali. Na zaga. O Révia nem jogou ainda esse ano. Então, o titular era o Révia com o Alonso. O Igor Rabelo é campeonato mineiro. Ok, mas começou bem a temporada. Começou bem. Tem feito bons jogos. Na esquerda, está jogando o Dodô, mas a gente sabe que vai ser o Arana. Depois, no meio-campo. Aí está a maior disputa, hein, Vital? Essa eu acho que vai ser a disputa do meio-campo do Atlético. Eu não entendi por que não entrou o Zaratio. Mas acho que ele será o titular. E aí, e o restante? Aliás, tem o Nátio, né? Que é o dono do meio-campo. Mas e esses volantes aí? Como é que vai ser composta essa dupla da sua opinião aí, Fábio Vital? É briga para todo lado, Paulo. Inclusive, no ataque também, né? Tem o Marrone que não jogou, que começou muito bem a temporada. É jovem ainda. Aparece o Keno agora de volta, né? Esse também, muita gente fala que é titular absoluto. Temos o Hulk, que também acho que deva ser titular absoluto durante a temporada. É briga para todo lado. O Salarino nem jogou ainda. O Salarino nem jogou também. Eu acho que a única situação em que realmente é... Acho que é uma unanimidade aí entre as opiniões. É que o Arana é o lateral. O Arana é o lateral da esquerda. O resto está tudo em aberto. Mas eu gosto muito do Jair. Ainda que ele tenha ido mal na última apresentação dele. Mas eu gosto muito do Jair. E acho que o Jair com o Zarate seria o meu meio-campo. Comenta aí. Jair, Zarate e Nátio. Ou então Nátio, Jair e Zarate, né? É, enfim. Vamos chamar o Cuca, então? Ele falando dessa vitória aí do Atlético. O Cuca reestreando no comando do Galo. Falando aqui agora no Abrindo o Jogo. Vamos conferir. O adversário começou muito veloz a partida. Explorando alguns espaços que nós deixamos. Tiveram duas ou três chances de gol, né? E aos poucos nós fomos encontrando o jogo. Fomos nos posicionando melhor. Tomando conta da partida e fazendo os gols, né? Mas sem deixar de enaltecer o bom primeiro tempo. Principalmente os 15, 20 primeiros minutos que o Coimbra fez. No segundo tempo eles deram uma diminuída. Não vieram tão ofensivos também. E com isso os espaços diminuíram para nós também, né? Tivemos menos chances de gol. Algumas claras com o Sacha, com os nossos atacantes. E não conseguimos fazer mais gols. Acho que o 3x0 ficou de bom tamanho. Por ser um jogo de uma retomada. Depois da parada do brasileiro. Dez dias de folga. 22, 23 dias sem jogar. É entender que o jogador não vai render tudo. Até porque tem muitos jogadores que estão chegando, né? E jogando juntos pela primeira vez. E até por isso falta de entrosamento. E a gente sai feliz com o desempenho geral. 3x0 sem tomar gol. Tá bom. Pessoal, a gente tem mais alguns minutinhos aqui. Rapidinho as respostas. Vou começar a dar mais uma rodada para cada um. Ô, Vitão. Bastidores. Eu falei do Rafinha aqui. Tem chance? Tem mais alguém com o Atlético que está atrás aí, Vitão? O Atlético quer um volante. O Kuka gosta. Aquele volante mais pegador. Estilo Pierre, né? Para a torcida lembrar. O Alan e o Jair são os volantes que saem mais para o jogo. O Rafinha vai ter chance. O Atlético consegue se desfazer de um dos dois laterais. Mas com o Mariano e o Guga aí, é muito difícil você buscar um terceiro. Até porque tem um custo, né? E não é barato. Tá. Ô, Nath. Dentro dessa questão do volante que o Vitão falou. Estão falando aí lá no sul. Lá é Denilson por Alan Franco. Será que vai rolar isso aí, não? É. O Denilson tem essa característica mais pegadora, mais mordedora, né? Que o Vitão falava. O Franco já está uma qualidade maior ali na saída da posse de bola. Eu acho que pode ser que aconteça. Se o Cuca achar que vai encaixar. O Cuca vai estar para montar o prato. E ele tem muitos ingredientes, né? Vamos ver como que ele vai fazer. E aproveitar essa parada para achar esse contexto ideal. E os 11 ideal do time dele do Atlético. Para fechar também rapidinho, Fábio Vital. Na zaga, o Gado também continua procurando, né? Com o negócio com o Gêmeo. Essa não deu uma esfriada, Vital? Deu uma esfriada. Mas acho que ainda é bastante possível. E com o Sampaoli, o zagueiro era prioridade. Com o Cuca, não sei se seria tão prioridade. Para fechar, Paulinho, outras duas notinhas aqui rápidas. Louco Abreu, passagem meteórica por Minas Gerais. Está indo embora, né? A paralisação do campeonato. Compromisso lá no Uruguai. E o Vila Nova, hein? Está praticamente fechado. 2 milhões de reais era a verba anual. Não tem... A prefeitura não vai poder fornecer a verba. Está praticamente porta fechada. Clube centenário. A gente lamenta muito. Principalmente pela história e pelo povo de Nova Lima. Pessoal, já estamos no final aqui. Quero agradecer a vocês, Vitão, Vital, a Nath, pela participação aqui. Estaremos assim também na próxima segunda-feira, muito provavelmente, respeitando esse momento que vivemos aí. E quero agradecer a vocês por hoje. Também a turma da técnica aí da retaguarda. Muito obrigado. A turma do controle. Um abraço a todos vocês. A gente está encerrando. E voltaremos então com a reprise às 11 da noite. E amanhã, a graça de Deus, com você aqui na telinha da TV Horizonte. Pessoal, boa segunda-feira. Fiquem com Deus e até amanhã.